É isso aí galera, estamos aqui na filmagem dos meninos aqui que gostam de fazer as manobras aqui radicais na cidade de Forofebas aqui, olha só, o menino é erradão, vamos lá ir no Beto Carreiro hoje, nociação, vai botar o currículo deles lá. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, diz que é muito azulada, eles acabam até xingando o menino aí, mas ele também é um esporte aí, que bacana é a habilidade, vamos descer aqui para a gente ver mais de perto aqui, a habilidade dos meninos motoqueiros, aqui no jogo Mopáscoa. Os meninos aí que são habilidosos aí em duas rodas, ficar mais aqui na frente do carro que vamos passar por cima do carro. Vamos ver aqui os meninos aqui, vamos lá, vamos lá, daqui a pouco aí vamos mais manobra e dar uma parada.